Música Tu, sim, particular Tu, sim, particular A mezis pejana A mezis pejana Não me vou mandar T'aspertava sempre E com o desculpão E com o desculpão Se a felicidade Felicidade E se vai lá Vídeo A tecada da goma A mezis pejana E com o desculpão E com o desculpão E com o desculpão E com o desculpão Com o desculpão E 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 com o desculpão Legenda Adriana Zanotto